Toda sexta-feira a gente fala do Agora Vai aqui no nosso SBT Interior, qualidade de vida e muita saúde. O que muita gente não para pra pensar é o seguinte, tudo que a gente come diz muito sobre a nossa saúde. O nosso físico mostra isso, o nosso dia a dia, como a forma como a gente tem noites de sono tranquilas ou não, enfim, tudo reflete, a alimentação tem uma ligação direta. E quando o assunto também é a saúde bucal, tem muita relação, por isso que hoje estou aqui no nosso estúdio, a doutora Patrícia está com a gente aqui, a dentista, a nossa consultora de saúde bucal do nosso quadro Agora Vai. Tudo bem, doutora? Bom dia. Tudo ótimo, bom dia. É o seguinte, pra você entender, Jéssica Tabas, eu tamo nessa toada aí há quase três meses e meio, tivemos uma alimentação, a doutora acompanhou muito isso de perto, uma alimentação muito errada no passado, a gente comeia muito doce, muito refrigerante, só tranqueira. Fizemos uma avaliação, pode colocar as imagens enquanto a doutora conversa comigo, dessa avaliação que nós fizemos, que tipo de coisa foi avaliada aí nesse procedimento que a gente fez? Bom, nós fizemos uma consulta pra avaliar como estava a saúde bucal inicialmente de vocês. Nessa avaliação, a gente não vê só a presença ou não de cárie. É avaliado a gengiva, a parte de sangramento gengival, a própria mordida, a oclusão, se os dentes estão nas posições corretas. E o interessante é que a avaliação de vocês foi muito boa. Apesar da alimentação errada, dos hábitos errados? Sim, porque é aquilo, não quer dizer que você vai ter que deixar de comer certos alimentos. Só que tudo com moderação e sempre mantendo o hábito de escovação e fio dental, dificilmente vai ter qualquer problema. Tocou num ponto interessante, tem muita gente que fica na dúvida, né, em relação a fio dental e também a escovação. Qual que é o recomendado? Sempre após todas as refeições, fazer o procedimento? É, assim, cada um, assim, o interessante é não deixar de fazer. Tem pessoas que conseguem fazer uma vez por dia, fazendo uma vez por dia, bem feito, perfeito. Algumas têm o hábito de fazer após o almoço e após a janta, escovação e fio. Mas o normal, recomendado é sempre de manhã, quando você acorda, a escovação, após o almoço e após a janta. Então, o importante é nunca dormir sem passar o fio dental e sem escovar. E é passar direitinho, né? É passar de qualquer jeito, né? Direitinho, é. Aí depois que se torna hábito, vai automaticamente. Quem tem dificuldade pra passar, ficar à frente do espelho ajuda? Sim, com certeza. Quem normalmente não tem o hábito, no começo tem muita dificuldade. Então, normalmente, na consulta com o dentista, a gente explica como passar. E é treinar. Então, começa na frente do espelho, depois fica automático, aí você pode passar com calma na frente da TV. O importante é realizar pelo menos uma vez por dia. Tem uma dúvida de um telespectador que tá mandando aqui na nossa plateia virtual? Olha só, você que tá em casa pode participar também, viu? No nosso facebook.com.br SBT Interior SP. Tá falando o seguinte, é o Laércio Alcântara. Ele falou o seguinte, olha, que tá bem longo, eu vou resumir. Ele fala que, às vezes, como ele trabalha na rua como vendedor, muitas vezes não consegue parar pra escovar os dentes. Fazer um bochecho com enxaguante bucal ajuda ou não serve pra nada? Ele vai ajudar, mas ele nunca vai ter a mesma função da escovação e do fio. Então, vamos supor, tenta diminuir, come um pouco mais rápido, vai no banheiro do restaurante, da lanchonete, passa o fio, você não precisa fazer exatamente de acordo com o protocolo. Mas, mesmo que você escove rapidinho, passe o fio rapidinho, já vai ajudar bastante. Legal, vamos levantar, doutora? A gente separou aqui no nosso telão, pessoal, alguns alimentos que fazem parte do nosso dia a dia e que, de alguma forma, tem uma relação, um impacto, às vezes, um pouco negativo na nossa saúde bucal. Pode colocar o primeiro aqui pra gente. Massas, né? Separei aqui o macarrão, mas que inclui pães, inclui outros itens. De que forma a ingestão desses alimentos, se não feita a higienização correta, pode ser um problema? Bom, os carboidratos incluem todas as massas, pães, biscoitos. A partir do momento da mastigação, que você começa a mastigação, eles já começam a ser digeridos na boca. Tem algumas enzimas específicas na boca que começam esse processo. Então, eles já vão ser transformados em açúcar, que é a principal fonte de energia das bactérias. Então, comeu, por isso que é interessante. Normalmente, você come mais esses alimentos no horário do almoço e da janta. Por isso que sempre associa escovação logo após almoço, logo após a janta. Porque quanto mais tempo ficar sem escovar, mais tempo as bactérias têm pra atacar os dentes. E destruir a nossa boca. Próxima foto, por favor. Esse daqui é uma delícia, né? Eu sou viciado, sempre falo isso aqui no quadro. O açúcar é mais ou menos a mesma relação, só que com mais intensidade, né? Isso, porque o açúcar já está ali próprio pra bactéria começar a degradação. Então, ela começa a degradação, vai liberando farma ácidos na boca, que esses ácidos vão atacar os dentes e começar a desmineralizar, tirar os minerais do dente, que é o início da cárie. Então, ali ele vai preparando o cenário pra cárie realmente se instalar. Isso, por isso que é importante, terminou de comer, 20 minutos, no máximo meia hora já escovar. Próxima foto pra gente, por gentileza. Refrigerante que muita gente gosta, né? Quais são os impactos da saúde bocal? Bom, o refrigerante, além de conter muito açúcar, normalmente também tem um pH mais baixo, é mais ácido. Então, ele ajuda, além da cárie, a lesões que são erosões ácidas. Essas lesões, você perde estrutura dentária, porém não está associado às bactérias, devido ao próprio ácido mesmo, que diminui o pH da boca. Então, você perde esmalte do dente. Ou seja, fica mais frágil. Fica mais frágil. Aí pode desenvolver sensibilidade, afeta a estética também, quando ingerido em excesso. Próxima consumo aqui, nosso cafezinho. Muita gente fala que o café mancha o dente, isso tem relação realmente ou não? Então, é aquela relação de exagero. Tudo em exagero vai fazer mal. O café, desde que você tome e realiza as escovações normalmente, não tem problema nenhum. E o brasileiro adora café, né? Então, é difícil ficar sem. Mas pigmenta os dentes, desde que exageradamente e sem a higienização correta. E agora, um que eu fiquei muito curioso, conversando com a doutora nos bastidores, preparando essas imagens, eu confesso que eu realmente não sabia dos problemas desse produto. Olha só, é o leite fermentado. Não vamos falar a marca aqui, mas todo mundo sabe qual é que a criança gosta com lactobacillus vivos, né? Qual que é o problema de tudo isso? Bom, além de muito açúcar, tá aí o lactobacillus. Nós temos bactérias específicas da carne, na boca, e o lactobacillus é uma dessa. Lógico que nós temos vários tipos de lactobacillus. Porém, se a criança ingerir à noite, vai dormir, é um horário que diminui a salivação, então vai ser um fator mais propício ao desenvolvimento de cárie. Então, não quer dizer que as crianças não possam tomar, porém, os pais sempre ficarem em cima, ah, tomou, então vamos escovar o dentinho e explicar, porque aí já vai criando o hábito desde criança. Legal. Vamos colocar aqui na tela os contatos da doutora, que estão aparecendo aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, quer acompanhar a dicas aí no Instagram dela, também tem, né, doutora? Com certeza. E a doutora volta aqui ao longo do nosso Agora Vai, sempre com dicas relacionadas à saúde bucal.